Começamos esta edição com incêndio na maior usina nuclear da Europa. Vamos falar sobre o incêndio registrado na usina nuclear de Zapotovic. Infelizmente, o que o mundo temia aconteceu. Com a mera possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN, desencadeou uma fúria jamais vista em Vladimir Putin, segundo ele. É inaceitável mais um avanço da organização ocidental em seu território vizinho, que os Estados Unidos mentiram sobre a expansão da OTAN. E a tomada é realmente necessária. Fato é, que na madrugada desta sexta-feira, dia 4, um prédio de treinamento da usina nuclear de Zapotovic existia, no sudeste da Ucrânia pegou fogo. Segundo o Serviço Estatal Ucraniano, o edifício atingido por bombardeios russos fica fora do perímetro da usina, embora a possibilidade fosse baixa. O risco e preocupação foram tão grandes, que fez soar um alerta global do risco de um acidente nuclear dez vezes mais forte que Chernobyl. Mas afinal, o que aconteceria se a maior usina nuclear da Europa fosse atingida? Sejam todos muito bem-vindos! Essa é, a imersão curiosa. De acordo com a IA, Agência Internacional de Energia Atômica, o regulador do setor no país informou que não houve alteração nos níveis de radiação no local, portanto sem vazamentos, e que os equipamentos essenciais não foram afetados. A usina de Zaporizhichia está localizada na cidade de Enerodar, à margem do reservatório de água kakówka, que fica a cerca de 200 quilômetros da região separatista de Dombas e a 550 quilômetros a sudeste da capital Kiev. Diferente da usina de Chernobyl, Zaporizhichia possui uma camada de aço e larga parede de concreto maciço, projetada para suportar a colisão de um avião de grande porte, ou até mesmo de furacões. Ela é a maior usina nuclear da Europa. No ranking global, ocupa a nona posição. Essa usina gera até 42 bilhões de kilowatts hora, o que representa um quinto da produção média anual de eletricidade na Ucrânia, e quase 47% da eletricidade gerada pelas usinas nucleares do país. Mais da metade da energia consumida pelos ucranianos vem de usinas nucleares. Segundo o analista de Segurança Nacional dos Estados Unidos Joe Cirincione, explicou à CNN Internacional que a usina pode sofrer um colapso nuclear se a eletricidade ou o encanamento das instalações forem cortados. Abre aspas. Se essas barras de combustível ainda estiverem no reator, e você cortar a eletricidade, cortará o sistema de resfriamento que controla a reação e desencadeará uma reação nuclear em cadeia incontrolável na instalação. Haverá um grande colapso. Fecha aspas. Segundo o ministro de Relações Exteriores ucraniano, no pior cenário, uma explosão em Zaporizistia poderia ser até 10 vezes maior da que ocorreu em Chernobyl, que se fosse comparado ao acidente de Fukushima, o risco seria centenas de vezes maior, diz o conselheiro do Greenpeace. O Ministério da Defesa da Ucrânia informou na madrugada desta sexta-feira dia 4 que o incêndio na usina nuclear de Zaporizia foi controlado. A guerra ainda segue causando terror na população local, e o mundo segue de olho nos avanços militares russos. Esperamos que tudo acabe o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui e muito obrigado por assistir.